O Tubarão chegou O tubarão baleia é uma baleia ou um tubarão Isso é uma grande confusão Ele é gigante igual a baleia Mas na verdade é um tubarão Cheio de pintinhas e um bocão Tubarão 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 O Tubarão baleia mata muito devagar Ele é o maior peixe do mar Ele é gigante igual a baleia Mas na verdade é um tubarão Cheio de pintinhas e um bocão Tubarão Tubarão Vamos dançar O Tubarão baleia é uma baleia ou um tubarão Isso é uma grande confusão Ele é gigante igual a paleia Mas na verdade é um tubarão Cheio de pintinhas e um bocão Tu-tu-barão Tu-tu-tu-barão 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 O tubarão baleia Nada muito devagar Ele é o maior peixe do mar Ele é gigante igual a paleia Mas na verdade é um tubarão Cheio de pintinhas e um bocão Tu-tu-tu-barão 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 Tu-tu-tu-barão